É o neguinho da PG, NG e o Vitinho no beat Calma, que aos poucos nós estamos chegando Vejo a melhora se aproximando Agradeço meu senhor por a cada momento Penso bem alto e prospero E a nossa humildade eu carrego do berço Não tem vida de bacana, mas é sofrer doido e do começo Vi de uma infância sofrida sempre batalhando pra buscar o troco Tô em busca da melhora, trocamos a prata pra buscar o ouro Vários que se aproximou quando viu a melhora do garoto Sem Deus eu não estaria aqui, eu tive muita fé e esforço Calma, que aos poucos nós estamos chegando Vejo a melhora se aproximando Agradeço a senhor por a cada momento Penso bem alto e prospero E a nossa humildade eu carrego do berço Não tem vida de bacana, mas é sofrer doido e do começo Vi de uma infância sofrida sempre batalhando pra buscar o troco Tô em busca da melhora, trocamos a prata pra buscar o ouro Vários que se aproximou quando viu a melhora do garoto Sem Deus eu não estaria aqui, eu tive muita fé e esforço Sem Deus eu não estaria aqui, eu tive muita fé e esforço Calma, que aos poucos nós estamos chegando Vejo a melhora se aproximando Agradeço a senhor por a cada momento Penso bem alto e prospero E a nossa humildade eu carrego do berço Calma, que aos poucos nós estamos chegando Vejo a melhora se aproximando Agradeço ao meu senhor por a cada momento Penso bem alto e prospero E a nossa humildade eu carrego do berço E a nossa humildade eu carrego do berço